Produção de alimentos e urbanização no mesmo espaço. Em uma região de Teresina, a Superintendência de Ações Administrativas Decentralizadas coordena investimentos na região onde fica a maior horta comunitária urbana do país. A paisagem começa a mudar na avenida principal do Dirceu Arco Verde, na zona sudeste da capital. Região movimentada no comércio e fortemente habitada. Aqui a prefeitura inverte cerca de um milhão de reais. Recurso de financiamento através da Caixa Econômica, na requalificação da avenida principal do bairro, a Avenida Francisco Almeida Neto. A obra é executada pela Superintendência de Ações Decentralizadas Sudeste. Toda essa pedra danificada, que é a pedra portuguesa, ela vai ser substituída por aqueles tijolinhos, de forma que vai dar uma nova estética para a rua. É um projeto na ordem de um milhão e cem mil reais e que vai ser concluído aqui na avenida principal do Dirceu, pela empresa Mirante, no prazo de 60 dias. A determinação do prefeito Doutor Pessoa é justamente que tenha agilidade. E nesse sentido, nós, em consonância com esse trânsito, já chegamos a um acordo de que a fiscalização eletrônica, nesse período, seja desativada, no sentido de que os veículos possam trafegar livremente, inclusive no espaço destinado exclusivamente para os ônibus, para que não cause tantos transtornos para a população. E pedimos a compreensão de todos, porque é uma obra muito importante para a nossa região. Ajuda na mobilidade urbana de uma das regiões mais populosas da capital? Sim, com certeza. Aqui nós temos aproximadamente 300 mil habitantes e, graças a Deus, temos caminhado em consonância com as lideranças, em consonância com a comunidade, sempre ouvindo as reivindicações, a exemplo dessa obra aqui que vem para beneficiar a todos. E na região da maior horta urbana do país, a prefeitura também investe em melhorias. A primeira fase está adiantada. Já é possível constatar mudanças para melhor na paisagem. Cinco quilômetros de passeio público, com iluminação e muito espaço para caminhadas e lazer. No centro, a produção de hortaliças. No lado, ao longo da Avenida Noé Mendes, a região é beneficiada com projeto de urbanização, com benefícios para quem passa, trabalha ou mora na região. Deu uma nova vida para a nossa região. Uma obra que vai diminuir a quantidade de doentes nos hospitais, porque é saúde. Aqui as pessoas fazem suas caminhadas, eu faço no período da noite. Então é maravilhoso. E aqui também é um local de a gente construir novas amizades. Então tem sido maravilhoso, muito bom. Recontrar amigos. É um espaço também da gente rever amigos, construir novas amizades e vida. O que trouxe para a região sudeste essa obra foi vida. Está de parabéns, Assade. E ainda estimula a produção da horta, né? Estimula a produção da horta e também os comerciantes, que aqui vendem água de coco, água mineral, um milho verde. Então estimula a economia também. E a líder comunitária tem toda a razão. A requalificação urbana dessa parte da cidade tem um efeito imediato, contribuindo de modo positivo para a atividade econômica. Do comércio até a horta comunitária, que cobre toda a extensão da Avenida Noé Mendes. E claro, sem falar na qualidade de vida, através de um ambiente favorável à atividade física. A Superintendência de Administração Decentralizada da Zona Sudeste coordena toda a intervenção da Prefeitura na região. O Superintendente Zé Nito prevê que essa inauguração da primeira fase acontece ainda este ano. Sim. Já na programação do aniversário de Terezina, no dia 26, nós teremos um leque de inaugurações aqui na região sudeste. E dentro dessa programação, colocamos meio quilômetros já desse passeio, dessa urbanização das hortas, para que seja incluído na programação. Com certeza, nós estamos no local onde o processo de acabamento e iluminação já está sendo providenciado, justamente para que no dia 26 a gente já possa entregar uma parte desse belíssimo trabalho para a comunidade. Já vai ser possível se constatar as vantagens da obra? Sim. Aqui trata-se de um projeto que vai ficar, vai marcar uma espécie de cartão postal para a nossa cidade, de uma forma muito especial para a nossa região. Trata-se de construção de 4,5 km de um passeio, onde tem o espaço para o ciclismo, o espaço para o pedestre, área de jardinagem, uma iluminação toda condizente com o local, e com certeza absoluta recebe a aprovação total da população. O prefeito doutor Pessoa, que tem trabalhado, sobretudo, se voltando mais para as comunidades que mais precisam, ele tem pedido de todo o seu secretariado o empenho. É uma administração que tem transparência, é uma administração que busca realmente atender os anseios da população, e ele tem nos orientado no sentido de que não só acompanhamos, mas cobrimos a agilidade no andar das obras. O superintendente Zé Nito também revela projetos da Saad Sudeste na região. Nós estamos aqui trazendo uma verdadeira inovação, estamos dando continuidade, Levaldo, a todas aquelas obras que encontramos paradas, estamos retomando os trabalhos e estamos inovando. Por exemplo, a Avenida São Francisco, nós recebemos uma avenida, belíssima, mas sem iluminação. Iluminamos 1.110 metros daquela avenida, para que as pessoas possam caminhar, tanto manhã, tarde, como também à noite. A Curva São Paulo, estamos também com o processo de iluminação, e assim por diante. também reformando praças, agora fazendo um trabalho muito intenso nessa questão de calçamento. Nós agora autorizamos, ao lado do doutor Pessoa, um milhão de reais para calçamento lá na Vila Anselmo Dias, do mesmo jeito no Manoel Evangelista, do mesmo jeito no Pedro Balsi, e assim nós estamos fazendo esse belíssimo trabalho aqui em favor da nossa população. e assim nós estamos fazendo esse belíssimo trabalho.